E aí galera, beleza de Natal com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos assistir galera as falhas do GTA V, as áreas do GTA V que é muito engraçado, espero que vocês riem e gostem, o canal tá na descrição que é o original do vídeo e vamos assistir junto pra ver como é que isso aqui vai ser, espero que eu te dê muita risada, galera, é o seguinte, vai deixando o seu like aí, se joga no GTA Online, precisa de dinheiro, joga no PC, aí na descrição, ShakeMods, pacote de até 20 bilhões de dólares no jogo, com parcelamento no cartão e você pode pagar no boleto também e é isso aí, bora pro vídeo, vamos lá. O que eles tão tentando fazer? Ah, atravessar. Tem o cabaço no meio deles, mano. O que é isso, cara? O cara não tá morto, o NPC não tá morto. Aí trolou, véi. Nossa, mano. E aí? O que? Ué? Como assim, mano? Nossa, véi. Aperta o G. Aperta o G pra abrir. F não, F não. Mano, engraçado que sempre que você vai fazer essas reis, essas missões, sempre vai ter um cabaço que vai fazer merda, mano. Sempre vai ter um cara que vai atrapalhar o time, mano. Como esse aí, ó. Que era pra ter apertado o G e apertou o F, padre. Olá. GTA online. Ué? Como assim, mano? Capa. Capa, capa pride, capa pride. O policial capa pride aqui, ó. Olá, trevão. Não, é montagem, é montagem, é montagem, é montagem. Eu já tentei fazer isso aqui, já testei. É montagem, véi. Certeza. Certe... Certeza, mano. Certeza, certeza. Eu já tentei várias vezes fazer aquilo ali, véi. Não dá. Que isso? A moto tá grudada no chão. Como assim? Isso acontece demais no GTA online, véi. Caraca, moleque. Ué? Ah, isso aí acontece no GTA, véi. Quem joga mata... Ah lá, ah lá. Ó, ó o cabaço da missão. Olha aí, ó. Tô falando? Sempre tem um. Vou voltar aqui, ó. Sempre tem um que faz isso, véi. Sempre. Ó. Por que que ele subiu ali, véi? Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Foi o mesmo? Deixa eu ver. NF Destroyer. Vamos ver se foi o mesmo. Vamos ver se foi o mesmo. O mesmo? Vamos ver. Ah, não mostrou, não mostrou. Sempre tem um 10, véi. Que isso? Que isso? Que isso? Nossa, mano. Missão também, ó. Nas rachas, nas rachas. Caraca, a moto passou ali. Ó, 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 ó. Sobe, 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 sobe. Bugou, bugou. Não, não, o que é isso? Ai, meu Deus do céu, véi. E aí? Que isso, mano? O cara tá com o violão na cabeça. O cara spawnou no meio da rua, cara. Que loucura. Olha lá, GTAzinha online. Cara embaçando. O que é? Deu um... Vai, vai. Nossa! Não, não, o trem... Maluco, que azar, véi. Esse cara tá em missão. Ó, ó, ó. Tá em missão. A hélice, cara. A hélice, a hélice, a hélice. Falhou. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Caraca, mano. Oh, cara. Will you kill me? Will you kill me? Caraca, o NPC, véi. Esse NPC não é de Deus, não, mano. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó. Quê? Morre não, véi. Morre não, morre não, morre não. Ó, 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 ó. Caraca. Morreu. O que que ele falou ali? Caraca, que policial maluco, mano. Que policial maluco. Que isso? O que esse cara tá tentando fazer? Puf. O carro caiu em cima dele. Não caiu, não. Não vi. Quem nunca tentou fazer isso, né? Quem nunca? Nossa, a porta empurrou, véi. Ai, vai cair na hélice. Nossa, véi. Que burro. Uma falha que deu certo. Caraca, ele matou o cara, mano. Ó, isso aí é da hora. Isso aí é da hora fazer, véi. Tadinho da NPC, véi. Caraca, pegou os dois, mano. Que loucura. Os caras tão tentando fazer glitch, ó. Certeza. Ó lá. Vai, 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 vai. Que isso? Ó lá, tu falei que era glitch? Falei que ele tava fazendo glitch? Mano, esse glitch é novo, eu nunca vi, não. Sério mesmo, nunca vi ninguém fazer. Ó a vozinha dele. Moments, sim. Vamos ver o que vai acontecer. Nossa. Olha lá, outro glitch, ó. Certeza. Vamos lá, vamos lá. Aquilo ali é glitch, véi. Não, 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 não. Nossa, um boneco matou o outro. Ó, já fiz esses testes, hein. Caraca, mano. O cara tá falando, para de fumar, não quer? Então morra. Nossa. Que? Caraca, maluco. Você viu onde jogou o carro? Ah, não. Vai cair em cima do caminhão. Vai cair em cima do caminhão. Isso é uma missão, se eu não me engano. Que isso? Olha aí. Ah, é muito azar, mano. É muito azar, é muito azar. Ó, 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 ó. E aí? Caraca, ele tá... Como assim, cara? Como assim, véi? Caraca, ele vai sair? Não, não, não. 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 Ah, é impossible, ué. Impossible. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo assistindo alguma coisa aí no GTA. E se gostou, tô com a cara vermelha, que a tela tá vermelha aqui. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado por assistir. Até uma próxima. Fui. Fui.